Maravilhosa Porque hoje eu vivo nos teus caminhos E não posso deixar de falar esse amor pra ninguém Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma sabe muito bem Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma sabe muito bem Porque hoje eu vivo nos teus caminhos E não posso deixar de falar esse amor pra ninguém Hoje eu vivo nos teus caminhos E não posso deixar de falar esse amor pra ninguém Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Jesus Cristo morreu e ressuscitou Foi para nos salvar Jesus Cristo morreu e ressuscitou Foi para nos salvar É só aceitar a Jesus Que Ele vai te libertar Sua vida não vai ser a mesma Sua vida vai mudar Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma sabe muito bem Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma sabe muito bem Porque hoje eu vivo nos teus caminhos E não posso deixar de falar esse amor pra ninguém Hoje eu vivo nos teus caminhos E não posso deixar de falar esse amor pra ninguém Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma sabe muito bem Maravilhosas são as tuas obras E a minha alma sabe muito bem Porque hoje eu vivo nos teus caminhos E não posso deixar de falar esse amor pra ninguém Hoje eu vivo nos teus caminhos E não posso deixar de falar esse amor pra ninguém Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Jesus Cristo morreu e ressuscitou Foi para nos salvar Jesus Cristo morreu e ressuscitou Foi para nos salvar A CIDADE NO BRASIL